Nós tivemos folia aqui em Curitiba, na Marechal Deodoro. Tá achando que não é nossa passarela do samba? Na sexta-feira eu mostrei pra você dentro do Balanço Geral, uma grávida, nove meses com samba no pé. E é pela escola lá, acadêmicos da realeza, se não me engano é esse, né? É esse o nome, se não me falha a memória. Carnaval aqui em Curitiba foi muito bacana. Pra quem acha que a capital não tem carnaval, se engana. A festa provou que tá sim entre as melhores do Brasil e foi muito bonito o que se mostrou na avenida, hein? Vamos ver? Ficou assim, ó, lotada. Põe no ar. Arquibancadas cheias pra ver de perto o samba, cores, as histórias que são contadas por cada escola. A alegria tomou conta da Avenida Marechal Deodoro. Cinco escolas do Grupo Especial desfilaram no sábado à noite. E ao longo das apresentações, todo mundo dá um jeitinho pra não perder nada. Seja nas grades ou nas arquibancadas. E tem gente que até arruma um camarote exclusivo aqui na Avenida Marechal Deodoro. Se na arquibancada tem gente de todas as idades e estilos, no desfile não é diferente. Grávida de oito meses, essa futura mamãe mostra que por aqui sobra samba no pé. Quem é que tá nessa barriga? Davi. Quer dizer que até o Davi tá envolvido já nessa festa? Com certeza, totalmente, 100%. A Enamorados do Samba teve a energia como samba-enredo. Falou da humanidade e da criação do universo. A escola que abriu a Avenida mostrou que essa seria mesmo uma noite cheia de energia. A Leões da Mocidade fez uma homenagem ao maestro paranaense Walter Branco, um dos grandes nomes da música nacional. A escola relembrou a história do artista que compôs mais de 5 mil músicas e arranjos. Já a Imperatriz da Liberdade contou a história do orixá do Ogum, que é da crença dos praticantes do candomblé e da umbanda. Na Avenida teve gente de todas as idades, espalhando alegria e respeito pelas diferentes crenças. A Acadêmicos da Realeza contou a história da cachaça. Teve muita cana, tradição e curiosidades na Avenida, com o samba-enredo, cana, mé, branquinha. Quero ver perder a linha na danada da cachaça. A Mocidade Azul, maior campeã do Carnaval de Curitiba, com 23 títulos, encerrou as apresentações. A escola trouxe a filosofia africana Ubuntu, que é uma maneira de viver com solidariedade. O enredo falou de amor, união, paz e harmonia. Maravilhoso, é uma tradição, né? Curitiba não pode perder isso, né? Uma coisa maravilhosa. Todo ano a gente vem. Maravilhoso, sensacional. Muito bem organizado. Parabéns. Uma organização espetacular. Quem não vem, está perdendo. Folia para quem desfila, para quem assiste, para quem trabalha. Para quem só quer curtir o Carnaval. Não tem dúvidas de que tem Carnaval em Curitiba mesmo? Tem. Quem não acredita que não tem, não sabe de nada. Aqui tem muito Carnaval. E Yasmin, aonde você aprendeu a sambar desse jeito? Em casa! Eu danço um pouquinho para te ver.